13 horas Juntos somos mais E seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade Este programa está no ar Ouvindo você Apresentação Valdemir Cruz Precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe Se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa O programa Ouvindo Você E hoje você pode participar conosco Pelo telefone, como sempre, né? Pelo telefone 3386-1400 Além do WhatsApp 984-86-7633 E o Caio hoje mandou avisar que tem uma novidade para vocês Nós estamos em todas as redes sociais a partir de hoje Então tem o Twitter, Instagram, Facebook Estamos em todas as redes sociais Além do WhatsApp, como eu disse Que é o telefone 984-86-7633 Claro que para falar conosco O Facebook e o WhatsApp são os meios Além do telefone fixo São os meios Mas você pode nos acompanhar Por qualquer uma das redes sociais Todas as redes sociais você pode nos acompanhar Nós sempre começamos o nosso programa Com um tema Que alguém Normalmente o ouvinte Nos sugere Nós sugerimos também alguns Ou às vezes o próprio convidado Sugere o tema Só para começar o programa Não é necessariamente que a sua questão Tenha que estar ligada ao tema Nós hoje vamos conversar com a Júlia Quem está no Facebook aí Já viu a Júlia aqui na telinha Tínhamos anunciado lá no Facebook Que seria a Júlia e a Maria Emília Mas eu estava até brincando com a Júlia Um pouquinho antes aqui Acho que a Maria Emília está se aposentando Ela está com preguiça de vir trabalhar Então já trabalhou muito Agora ela está se poupando E está transferindo as responsabilidades para a Júlia Então a Júlia agora está assumindo Os trabalhos também da Maria Emília E a Júlia vai conversar um pouco conosco Sobre máscaras sociais Eu botei lá no Facebook também Se você se acompanhou Eu anunciei lá no Facebook E é uma coisa que algumas pessoas têm nos pedido Para comentar sobre isso Para falar sobre isso Que as pessoas às vezes não são aquilo que elas aparentam Que elas fingem ser uma coisa Mas que não é Na rede social todo mundo está feliz Todo mundo está na contente Igual a musiquinha que a Kate tocou agora há pouco Todo mundo está feliz Todo mundo está contente E enquanto na realidade Enquanto na realidade Não é bem assim A gente sabe que não é bem assim Então a gente acaba usando Muitas máscaras Para diversas situações Isso não quer dizer que não tenhamos que usar máscara Claro que eu tenho que usar máscara Todos nós usamos as nossas máscaras Mas a gente tem que ter cuidado Para não exagerar nisso Como diz aquele anúncio Tem que fazer com moderação Tem que apreciar com moderação Para não exagerar Na dose das máscaras Ou dos papéis sociais Que nós assumimos Júlia Obrigado mais uma vez Por você ter vindo É sempre muito bom Encontrar com você Estava com saudade É muito tempo que você não aparece aqui Desde dezembro que você não vem aqui Pois é Desde o ano passado Desde o ano passado Então a Júlia Conversar um pouco conosco Sobre máscaras sociais E você que está no Facebook Nós já estamos ao vivo Aqui no Facebook Você pode compartilhar Divide com seus amigos Convide seus amigos Participa conosco Venha conosco Divulgar um pouco mais Os ensinamentos de Jesus Tá bom? Júlia O que você diz aí Sobre máscaras sociais Bem gente Primeiro eu queria dizer Boa tarde Agradecer muito A vocês que estão assistindo Como o Valdir falou Que bom que vocês estão aqui E se puderem Compartilhem Para que mais pessoas Também cheguem até aqui Para que a gente possa Discutir O espaço do Facebook O WhatsApp Traz essa facilidade Da gente conversar Em tempo real Então Coloquem as suas perguntas E a gente vai falar Hoje um pouco Estamos em clima De carnaval Pelo menos aqui No Rio de Janeiro Um mês antes do carnaval No Brasil inteiro Praticamente É Mas um mês antes do carnaval Aqui no Rio de Janeiro Já tem bloco A gente já está Aí como diz Como brinca com bloco Na rua E eu acho que O carnaval Ele tem muito Essa energia De que assim Por exemplo Não sei se vocês Já vivenciaram A experiência De viver Por exemplo Homens Muito Muito Apegados A questão Da masculinidade Ou afirmando muito Que eu sou homem Não sei o que E no carnaval Se vestindo de mulher Então assim O carnaval Ele tem essa energia Da gente viver Personagens Que a gente oprime Dentro da gente Sabe Energias Que a gente oprime É óbvio que É uma energia densa Que nem sempre Essa energia Que vem pra fora Ela é muito Muito restrita Muito Sufocada na gente Então quando ela Vem pra fora Ela vem com uma energia Que não é bacana Que leva a gente A fazer coisas Que depois a gente Se arrepende Mas é sobre exatamente Esse processo De quais são Quais são as opressões Ou as máscaras Que a gente se encaixa Pra ser amado Pra ser aceito Que é o que a gente Vai estar discutindo Aqui hoje Porque máscara social Tá envolvido com isso Tá envolvido com o que A gente aprendeu Sobre o que a gente Precisa fazer Pra ser aceito Pra ser pertencente É um estilo Sobre quem nós somos Essa crença Que a gente desenvolve Sobre o eu sou Que ela é Na maioria das vezes Ela é muito equivocada Porque ela é Uma mentira parcial Quer dizer A gente quando encarna A gente perde a dimensão De tudo que a gente Já construiu A gente perde a dimensão De que a gente chama Centeira divina A gente perde a memória Perde não A gente fica com ela Aqui guardadinha Fica arquivada Anestesiadinha Porque também às vezes A gente precisa Confrontar coisas Que se a gente lembrar A gente vai sair correndo Então assim Tem as memórias De muitas coisas Que a gente já viveu Mas não são só as ruins Mas geralmente O que acontece A gente foge Das energias ruins Das memórias ruins Então assim Tem um conceito Que assim Não existe A escuridão Ela não existe Ela é a ausência De luz Assim como não existe O frio Ele é a ausência De calor Então nós somos Luz A nossa escuridão É porque a gente Não está iluminando Determinados aspectos Nossos que estão lá No inconsciente E estão lá Às vezes Até nessa memória Não lembrada De outras vidas Então assim O quanto A gente vai aprendendo Ao longo Da nossa infância Do nosso meio social Do lugar onde a gente viveu Quem eu sou Então às vezes A gente nasceu Numa condição pobre E a gente acredita Que a gente está Fadado a isso Eu já ouvi Uma pessoa dizendo Assim Você não vai ser nada Porque você é isso Isso e aquilo Porque você nasceu Nesse lugar Porque você não tem dinheiro O quanto a gente Eu vi uma mãe Falando isso Porque ela queria Proteger o filho dela Porque o filho dela Queria ser médico E ele tinha nascido Numa favela Então ela disse isso Porque ela queria Que ele não se frustrasse Não se frustrasse Se não conseguisse Exatamente Só que o quanto aquilo Para aquela criança Pode ter sido uma sentença Eu nunca vou ser Sim, com certeza Mais do que isso Porque eu nasci nesse lugar Então assim A gente vai criando Crenças A profecia Exatamente Que a gente realiza Para a gente A profecia realizadora Exatamente E a gente vai acreditando Nessas mentiras Que a gente vai contando Eu nasci em tal lugar Então eu não posso ser isso Eu tenho essa cor Então eu não posso ser aquilo Ou eu tenho essa cor Eu posso ser isso Eu devo ser aquilo Eu tenho que ter dinheiro Para ser feliz Eu tenho que ter um casamento Para ser feliz Eu tenho que A gente vai criando E a gente vai Aí então Vivenciando máscaras Que o que acontece Ok Como o Valdir falou Ok As máscaras fazem parte A gente não vai sair De casa de pijama Né? Claro A gente vai colocar uma roupa Que a gente acha bonito Né? Se arrumar Faz parte de um processo De sensação De merecimento De pertencimento De que a gente De que a gente merece Agora E quando Eu por dentro Não estou bem Comigo mesmo Mas começo A me mascarar Né? Assim Para nós mulheres Tem uma máscara Muito Muito física Que é a maquiagem Né? A maquiagem Ela é uma máscara Não tenho nada Contra a maquiagem Mas ela é Uma simbologia Dessa Dessa máscara Que muitas vezes A gente coloca De manhã Para ir viver a vida E o quanto isso Vai distanciando A gente vai se tornando Muitas vezes Eu vejo pessoas Muito práticas E efetivas Né? Elas são Funcionais Elas funcionam no trabalho Elas dão conta Do que elas precisam dar Elas entregam no prazo Mas isso vai gerando Um distanciamento Da sua própria essência E aí as pessoas Vão adoecendo Então essa é a grande Essa grande problemática Das máscaras sociais Quando igual Aquele filme Que chamava o Máscara E que colocava a máscara E colava Não saia mais a máscara Fazia parte do corpo A partir dali A gente vai acreditando E aí a máscara Vai colando Na gente A gente vai acreditando Que a gente A gente é deprimido A gente vai acreditando Que a gente é ansioso Não é que isso Não exista Mas o quanto Quando a gente Só olha pra isso E a gente vai acreditando A gente vai também Se limitando A gente vai também Perdendo a essência Perdendo a comunicação Com aquilo que tem Dentro de nós Né? E as máscaras Surgem pra quê? Pra gente ser aceito Surgem pra quê? Pra esconder As nossas partes feias Que todos nós temos As nossas partes feias Todos nós temos As nossas dificuldades Os nossos defeitos As nossas incapacidades Né? Então É É Tem uma historinha Que Que É Existem alguns tipos De transtorno De despersonalização Né? Então tem uma historinha Lá que eu ouvi na faculdade Que era assim O cara Ele tinha que se vestir Todo dia de manhã E aí Ele não sabia Ele ficava Horas perdido Onde é que tá A minha gravata Não sei Tá ali Não sei onde é que tá A minha gravata E o meu Minha calça E não sei onde é que tá A minha calça Até que um dia Ele resolveu fazer Uma lista E deixar Primeiro eu coloco a calça Depois eu coloco a camisa Depois eu coloco o cinto E aí Assim ele fez Primeiro ele colocou a calça Aí olhou lá na lista Agora eu vou colocar isso E aí ao final Ele estava vestido E olhou no espelho Mas já não sabia mais Quem ele era Essa história É uma metáfora É uma É uma Historinha pra contar Outra coisa Né? É uma historinha pra contar Que é O quanto a gente pega Um script De quem a gente deve ser A gente se perde da gente Enquanto ele tava procurando Quem ele era De certa forma Apesar deles não estar Tão funcional Ele demorava muito Pra se arrumar Ele ainda tava Em busca de algo E o quanto a gente Quando a gente acredita Que a gente deve ser Dessa forma Daquela forma E esquece de procurar Aqui dentro da gente Se é isso mesmo A gente vai se perdendo da gente E vai usando As máscaras sociais É Infelizmente isso acontece Com bastante frequência Né? É uma metáfora Que você conta Mas Se você for olhar Se a gente for olhar Aí na realidade Muitas pessoas Não sabem Quem são Elas vivem De tal maneira Essa máscara social Que isso passa a fazer parte Quase que da personalidade dela Ela assume o papel Da personagem É como um ator Ou uma atriz Que passasse a viver Como o personagem Que ele representa Num filme Ou numa novela E a gente vê E a gente vê isso No consultório Eu vejo isso Com bastante frequência E vejo isso Até em outras situações Que a gente Acho que infelizmente A gente está sempre observando Acho que é hábito De profissão A gente está no meio E está sempre observando Comportamentos Como as pessoas reagem A gente vê Essa situação Constantemente De pessoas Meio perdidas E elas acabam Assumindo Esses papéis Impostos Pela sociedade Imposto pela mídia Papéis impostos Pela mídia E nós viramos Aquilo Que a mídia quer Viramos aquilo Que o governo quer Viramos aquilo Que o poder quer E nos esquecemos De nós mesmos Acho que isso é um ponto Que a gente também Precisa Levantar Repensar A respeito De tudo isso Eu acho que tem Uma coisa que Porque A gente vai pensando Em Máscaras E isso vai se Desdobrando Porque a gente vai se dando Conta de que tem Muitas mentiras Que a gente conta Para a gente mesmo E que a gente acredita Isso como verdade E tem uma Pergunta Que eu acho Que a gente Precisa se fazer sempre Que tem a ver Com confiança Porque muitas vezes Quando O senso De Esse senso De merecimento E a sensação De que a gente Precisa ser alguma coisa Para ser amado E aceito Isso vai levando a gente A um estado de agonia Um estado de De confinamento De Imprensamento E a gente vai se perdendo Quando a gente acredita Mesmo Que a gente Precisa ser O que O de fora diz A gente se perde E assim O quanto a gente Desaprendeu A confiar Na vida Confiar em Deus Assim Seja o que esteja acontecendo Na sua vida hoje Você confia De que as coisas Estão acontecendo Como elas deveriam Ou você está tentando Controlar E o quanto isso Tem a ver Com as máscaras Que a gente está usando As máscaras São essa tentativa De controle Essa tentativa De controle De que O outro não pode ver O meu defeito Não pode ver Que eu tenho chulé Que o meu Meu dedo Meu dedão é maior Do que o meu dedinho Isso é só Uma brincadeira Né? Mas assim O quanto a gente Vai criando As nossas máscaras Para tentar controlar Todas as variáveis Para que a gente Seja aceito Só que o que acontece É que de verdade Isso gera na gente Uma sensação De total farsa Porque a gente sabe Que de verdade A gente não está Se mostrando Então por mais Que o outro diga Eu te amo Algo dentro de você Sabe Que você está Escondendo alguma coisa Porque você pode Mentir para o outro Né? Mas mentir Para você mesmo É quase impossível Eu não sei Que seja realmente Uma pessoa doente Totalmente desequilibrada Mas uma pessoa Minimamente equilibrada Você vai mentir Para você mesmo Você sabe Que você está mentindo Então quando alguém Diz eu te amo Não Você ama aquela pessoa Que eu estou me mostrando Não aquela pessoa Que eu sou E o ideal É que nos mostremos Para que quem gostar Efetivamente Ou quem amar Ame quem eu sou Não quem eu estou apresentando A máscara Que eu estou apresentando O personagem Que eu estou assumindo Nesse momento É, às vezes Isso é muito camuflado Na maioria das vezes Isso é muito camuflado Mas quando a gente Deita lá Santo Agostinho Já falava Quando a gente Deita lá A cabecinha No travesseiro Sabe Parece que tem Um burbulhão Dentro da gente As coisas se mexem Porque algo dentro De nós Conta Ou às vezes O próprio sofrimento Os processos De ciúme Inveja Estão muito relacionados A isso Porque se a gente A gente está sempre Em competição Se a gente não mostra O nosso lado feio A gente está sempre Competindo com o outro A gente está sempre Em comparação O outro fez Então lembra da listinha Tem que preencher a listinha Então se o outro Está mais bonito Então tem que ser bonito igual Se o outro Tem um namorado x Eu tenho que E aí a gente vai entrando Em processos De perda de essência E isso leva A estados muito profundos De sofrimento É Uma competição Exagerada E inútil Sim Com toda certeza Bem O tema é interessante É importante É super atual Até porque estamos Chegando no carnaval Onde usamos Efetivamente as máscaras Não só físicas Sim Porque aquela máscara física É só uma aparência Da minha máscara real Que eu estou Querendo usar Durante o tempo todo E no carnaval Eu aproveito Para extravasar A minha vontade De usar aquela Máscara Aquela fantasia Também a gente pode Chamar de fantasia No carnaval Tem muitas princesas Reis Rainhas Exatamente Um monte de princesas Reis Rainhas Rainhas Deixas Rainhas Daquilo Todo mundo Quer ser rainha Ô Julia Na semana passada Nós falamos aqui Sobre depressão E tem duas questões Aqui Sobre depressão Não foi o seu tema Mas Sim Tem super a ver Sim Super a ver E também tem a ver Com o que a gente está falando Aqui Porque o uso da máscara Excessiva Exagerada Pode nos levar A depressão Você vai se considerando Uma menos valia Eu sou tão ruim Que eu tenho que usar Essa máscara Eu sou tão ruim Que eu tenho que me mostrar Desse jeito E não daquele Então acaba levando A depressão Mas o tema Na semana passada Foi depressão E a Silvana Falou até de uma depressão Transpessoal É uma depressão Que não tem nada a ver Com coisas daqui Certo Não com perda de emprego Com neurotransmissores deficientes Ou excessivamente Uma produção excessiva Enfim É uma depressão Que a gente traz Meio que sem saber De onde ela vem Uma depressão Que ela chamou de transpessoal E a Neide Lá de Marachal Hermes Diz que tem uma irmã Que tem uma depressão Bastante intensa Acho que em profunda depressão Mas ela não aceita Qualquer tipo de ajuda Nem psicológica Nem a espiritual Ou a medicamentosa E ela diz Assim mesmo Eu gostaria de ajudar Como é que eu posso ajudar O que é que eu posso fazer Para ajudar a irmã O que é que a Neide pode fazer Para ajudar a irmã Que está com depressão Ô Neide Difícil né Esse processo de Transformar o outro É algo que eu diria Que é impossível né É impossível a gente Transformar o outro O que a gente pode fazer É buscar de repente Compreender Eu acho que o que você está pedindo É me ajuda a entender O que está acontecendo Me ajuda a entender Me ajuda a entender Para que eu possa não atrapalhar Porque É Infelizmente Muitas vezes O orgulho É uma das chagas Muito grandes Da depressão Lembra da história Da máscara Então Às vezes o orgulho Ele é o grande Ele é o grande Impedidor Da gente sair Da escuridão Para a luz Por quê? Porque a gente Tem muito medo De não ser amado Pelas nossas partes feias Então a gente Não quer que ninguém Veja Ninguém A gente quer Ficar escondido Só que Para ficar escondido Chega uma hora Que só ficar dentro do quarto Ou dentro da gente mesmo Ou se colocar no lugar De Eu não consigo sair daqui Eu realmente Não acredito Que a gente Está fadado Sabe? Eu não consigo acreditar Em um Deus punitivo Eu não consigo acreditar Que a gente Está fadado a coisas Eu acho que a gente tem Coisas a vivenciar E a aprender Então assim Nenhum dos nossos sofrimentos Ele é Para castigar a gente Sabe? Os nossos sofrimentos Por que que vem o sofrimento? Exatamente porque a gente Não consegue acender o interruptor A gente está lutando A gente está lutando Com essa vivência interna De caramba Eu cometi equívocos Caramba Eu errei Às vezes eu errei feio E aí a gente fica Tentando mascarar isso E isso gera mais dor Não gera mais amor Gera mais dor Porque o processo de amor E o processo de transformação Só vem quando a gente olha Para essas partes feridas A gente não tem como Sair da escuridão Para a luz E eu não estou falando Da luz total De iluminar aquilo Que está ali escurecido Que a gente não está vendo Tantas vezes O sofrimento Ele vem dessa máscara Então o que você está vendo Provavelmente Quando você diz assim A sua irmã não aceita Minha irmã não aceita ajuda Minha irmã não aceita ir no psicólogo Compreender que para a sua irmã Ainda está muito difícil Olhar para a sombra dela Exatamente Ainda está muito difícil Estar ali Olhando para aquela situação E praticar uma compaixão Com esse processo Ao invés de uma crítica A gente Porque isso é passível De todos nós Todos nós podemos estar Em um estado de tanta dor E aí às vezes A gente precisa chegar Doer muito Eu brincaria Eu diria assim Se fosse Se fosse a minha mãe Minha mãe é durona Ela precisa sofrer mais Doutora Emília falaria isso Então às vezes Ela precisa sofrer mais um pouco Às vezes Infelizmente Não é o que eu desejo Mas às vezes A gente precisa sofrer mais Até conseguir Levantar a mãozinha E dizer Eu preciso ajuda Eu me rendo Eu preciso de socorro Eu me rendo E às vezes A gente precisa Desenvolver uma compaixão E o que é a compaixão? No seu caso Eu imagino Que seja Abrir uma frestinha Na máscara Olhar um pouquinho E dizer Ah Tá Talvez ela esteja Com dificuldade De olhar isso E não dizer Você está com dificuldade De olhar isso Você tem que olhar isso Olha aqui Olha Virar a cara da pessoa Porque isso não vai ajudar Efetivamente Então Às vezes O que a gente pode É Auxiliar o outro É um processo De compaixão De olhar e desenvolver Uma tolerância Perfeito Nós estamos fechando Aqui o primeiro bloco Mas eu estou vendo aqui Uma pergunta da Neide De hoje Oba Ela fala E tem outro jeito De conviver sem máscaras Quando a maioria Está usando máscara No contato conosco Aprendi a viver Aprendi a viver Usando máscaras Com determinadas pessoas Mas essa você não vai responder agora Porque a gente está fechando aqui O bloco Vai ter que ouvir depois Vai ter que ouvir depois Depois dos comerciais A gente volta Para você responder A Neide Guimarães Falando sobre Aí sim Sobre o tema de hoje Da máscara Mas ainda tem uma pergunta Sobre depressão Que a gente passa para você Da semana passada Até já gente Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta a peça Entre Dois Mundos Dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco Que fala sobre os espíritos Anônimos e famosos Que vem explicar O que encontraram Após a desencarnação Dia 15 e 22 de fevereiro Quinta às oito da noite Sala Municipal Baden-Pau Em Copacabana Avenida Nossa Senhora De Copacabana Número 360 Não perca a peça Entre Dois Mundos Do diretor Kaique Assunção Teremos a participação especial Da cantora A Natasha McKenna Há vários postos de venda Para saber mais Ligue Telefone 3088-6519 3088-6519 Está precisando de manutenção Na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos Fios e conversores? Venha para a loja Play Color Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Bem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Play Color Você encontra vendas Instalações E manutenção de equipamentos Eletrônicos Informações por e-mail Playcolor Arroba ig.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Para você que gosta De estar atualizado Vem aí O 5º Congresso Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Você não pode perder Vagas Limitadas Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 No Centro de Convenções Sul-América Venha participar deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores espíritas Da atualidade 150 anos de A Gênese Iluminando novos tempos Pagamento da inscrição Facilitado pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro O mundo tem perguntas O Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade A luz do Espiritismo Conheça a revista CELT Uma publicação mensal Do Centro Espírita Leão Deni Que aborda grandes temas do cotidiano A luz da doutrina espírita Assine já E receba a revista em sua casa Por um ano Com desconto de 33% São 12 edições Por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você ao se identificar Como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura anual Ganhará mais uma revista de brinde Contatos E-mail Distribuidor ArrobaLeonDeni Ponto com ponto BR Ou ligue 21 24527700 Revista CELT Lenha mais Reflita mais Mudanças na educação Para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica Vai apoiar a formação de professores O novo ensino médio Dá mais autonomia aos estudantes O novo viés tem modalidade de financiamento a juros zero O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional comum curricular foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou para você em MEC.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de janeiro Um novo homem para um ano novo Disney lança filme com temática espírita nas férias escolares O Espírito Esse viajante entenda sobre a jornada dos Espíritos ligados à Terra E saiba mais sobre os três crivos de Sócrates Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 27212505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial Ou gerente de mídias de sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião E podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing.radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Hoje não é respondendo aos ouvintes Eu sempre faço confusão Hoje é ouvindo você Quarta-feira que é respondendo aos ouvintes A gente trabalha em vários lugares E acaba fazendo confusão do nome do programa Hoje, ouvindo você Começamos conversando aqui sobre as máscaras sociais E a Júlia começou explicando pra gente aqui Por que usamos essas máscaras Quais as necessidades O que devemos fazer Se é ruim ou não usar a máscara Lembramos que tudo em excesso é ruim Até água em excesso faz mal Então a gente tem que ter cuidado Pra não exagerar E antes do intervalo Nós colocamos aqui a questão da Neide Já que ela tinha respondido Uma questão da Neide Da semana passada Então ela respondeu hoje Pra completar aqui O time Neide Guimarães Ela pergunta, né? E tem outro jeito De conviver sem máscaras? Quando a maioria está usando máscara No contato conosco Aprendi a viver usando máscara Com determinadas pessoas O que você pode dizer pra Neide? Neide, ó Eu vou compartilhar com você Mas é só com você, tá? Um segredo Ninguém está ouvindo Compartilhar com você Uma fantasia que eu faço na minha cabeça Porque eu não me lembro dessa experiência Porque eu não me lembro dessa experiência Nessas horas em que eu penso sobre essa sua pergunta Eu penso assim Como é que seria se a gente convivesse E todo mundo lesse o pensamento um do outro? Como é que seria? Isso é viver sem máscara Certo? Isso é a vivência que quando não se está na carne A gente vivencia Então eu faço uma fantasia De que viver na carne E viver essas máscaras Faz parte desse processo De laboração Então quer dizer Quando a gente está aqui Num processo onde Os pensamentos não são lidos A gente não vê a tela mental do outro Como é que é que a gente lida? Como é que a gente vivencia? Como é que a gente se administra? Então o que isso quer dizer? Não é só o outro que usa máscara É a gente também E a gente tem a opção de usar máscara E por que a maioria das vezes A gente opta por usar máscaras? Porque a gente tem medo Medo de que se a pessoa vê Que a gente sente aquilo A gente acha feio E a gente quer transformar A inveja O ciúme As posses Mas a gente ainda sente E aí o que a gente faz? Coloca a máscara do Sou perfeito Não sinto isso Não julgo Não sou linda Maravilha Isso é uma máscara E ela acontece meio que Entre aspas Instintivamente É um mecanismo de defesa É como se fosse assim A nossa pele está vulnerável Está machucada O que a gente faz? Coloca uma proteção Não é? Coloca um band-aid Só que se a gente O processo interno de cura Daquilo Não acontece Se a gente não tira o band-aid Olha Tira a parte que está infeccionada Você precisa cortar um pouquinho Às vezes dá pra cacilda Bota um pouquinho Tem que cortar um pedacinho da pele Que às vezes já está necrosada Bota Aí fecha de novo Vai chegar uma hora Em que você não vai mais precisar Fechar o machucado Agora Se você não tira Aquele machucado Do braço Quem está me vendo Está vendo que eu estou representando Aqui no braço Né? Quem não está me vendo Imagina, né? Ela está segurando o braço ali Eu estou segurando o braço E fingindo, né? Se você não tira aquele tampão Pra olhar o que está ali Vai infeccionando Vai infeccionando E vai infeccionando E vai ficando cada vez mais doído E você vai sentindo cada vez mais dor Vai sentindo cada vez mais dor Cada vez mais dor Cada vez mais dor Até que uma hora você vai arrancar aquilo ali E vai ficar exposto Só que às vezes isso dói muito mais Entende? Não precisava chegar a esse ponto Então o nosso exercício É tirar e colocar a máscara E olhar E às vezes Ir deixando os outros verem também Porque isso faz parte A gente às vezes fica fantasiando Que a ferida está muito feia e horrorosa E o outro diz Ih, mas está melhorando, hein? Está bom Nossa, como está melhor Isso ajuda a gente A parar de fazer tantas fantasias Que a nossa ferida é horrorosa É incurável Que a gente não tem jeito Que a gente nunca vai melhorar A gente vai fazendo essas fantasias E às vezes a gente precisa da ajuda E é óbvio Que a gente Essa ajuda Ela é um lugar de confiança Ela é um lugar seguro Muitas vezes O setting terapêutico É esse lugar De olhar essa ferida Como uma pessoa que a gente confia Que tem amorosidade Que não vai enfiar o dedo na nossa ferida E rasgar Né? Como às vezes a gente encontra do lado de fora As pessoas que Por conta das suas próprias feridas Que não olham Quando vem a ferida do outro Fazem um Você está ferido Está lá É o problema Então assim A gente precisa olhar E a máscara Tirar e colocar a máscara Então Se a gente fica com a máscara o tempo todo Né? A gente tampona a ferida o tempo todo O machucado vai ficar infeccionado Em suma Neide O que eu pude entender Aqui da O que a Júlia disse E se eu tiver errado A Júlia me corrija Por favor Máscara Todos nós usamos E gostei muito da sua imagem Né? Do pensamento Eu nunca tinha pensado nisso Né? Eu estou usando uma máscara Porque só os espíritos bons Bons Até os maus Né? Se eu tiver na minha sintonia Leia o meu pensamento Para eles eu estou sem máscara Né? Para você aqui Eu estou usando máscara Sim Estou escolhendo usar uma máscara Gostei muito dessa metáfora A gente pode escolher Quanto translúcida é essa máscara Né? Sim, perfeito Quanto a pessoa vê através dela E a Márcia Rodrigues Aqui também faz uma pergunta Pelo Facebook Gostaria de saber Também O que acontece com uma pessoa Que troca a foto do perfil Quase todos os dias Isso significa Isso indica Algum problema? Ela está trocando de máscaras A trocar a foto do perfil Qual é o nome da pessoa? Márcia Márcia Eu imagino que a gente possa fazer essa metáfora Mas quando eu escuto a sua pergunta Eu penso mais que assim É uma necessidade de aprovação O tempo todo Né? Às vezes as pessoas contam a sua estima Pelo número de likes que elas têm Então A troca todo dia é porque De alguma forma Elas precisam ouvir do outro Você está bonito Nossa que legal o lugar onde você está Isso vai se tornando uma necessidade E quantas vezes Se a gente Não tem isso Instaurado dentro de nós Vai virando uma dependência mesmo A gente vai ficando dependente De trocar a foto do perfil E saber o que as pessoas acham sobre nós Então tem a ver com máscara A gente pode brincar Que ela está trocando de máscara todo dia Mas eu acho que está envolvido com o processo de aprovação O senso de aprovação e merecimento O quanto ela está nessa busca De reforço positivo De afetividade Reforço positivo Essa é a palavra que estava na minha cabeça Reforço positivo e afetividade Uma foto que já está lá todo dia A minha por exemplo nunca troquei Só tem uma Nunca troquei Então a foto que está lá todo dia O like que você tinha que obter daquela Você já obteve Ninguém mais vai obter Aí você bota outra Amanhã você bota outra São mais likes Mais likes Mas todo dia você vai trocando Você vive numa dependência De um reforço positivo Sua foto ficou muito bonita Ficou muito bom E você vai se tornando dependente Disso efetivamente De trocar essa foto Ok Márcia? Um abraço para você A Simone lá de Niterói Não, de São Gonçalo Não é Simone? Simone Simone, por favor Eu quando sair daqui Eu perco todo esse contato aqui Do WhatsApp A Cheilinha deleta tudo ali E eu não vejo mais Escreve um e-mail Para Ouvindo você Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR A Simone está pedindo Uma relação Dos psicólogos Amigos que a gente tem aqui A gente sempre manda Para as pessoas Que nos escrevem Tá Simone? Por favor escreve para Ouvindo você Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E eu mando essa relação Para você Ok? Júlia A sua chará Lá de Bel Forroxo Diz aqui A minha filha Se identificou muito Com o programa Da semana passada O que falou Da depressão Da depressão Transpessoal Como caracterizou Aqui A Silvana A respeito Do vazio existencial Que as vezes aparece Dentro da gente E ela disse Ela comentou comigo A minha filha Comentou comigo E acha que está Passando por uma Depressão Dessas Gostaria de Meditação De vocês De como posso Ajudá-la Como a Júlia Pode ajudar A filha Lá de Bel Forroxo Bem Tchará Às vezes Quando a gente Está muito próximo Numa relação A gente tem Bem poucos recursos Para auxiliar Por quê? Porque tem aí Uma relação Com já determinados Hábitos e vícios Então assim Teve uma Pergunta anterior Que eu respondi Da Neide Sobre Ela perguntava Como poderia ajudar A irmã Então a gente Falou sobre O poder E a importância Da tolerância Da compreensão Da compaixão Então esse é o primeiro passo Quando uma pessoa Sente um vazio existencial Sente uma busca Isso só pode ser Preenchido por ela mesma Nós Apenas nós Podemos preencher Esse buraco Que existe dentro de nós Então as pessoas Ao nosso redor Elas nos auxiliam Elas nos incentivam Elas nos dão força Nos ajudam Mas às vezes Às vezes a gente A gente que está de fora No seu caso Eu imagino que você Você tente Ou você busque Fazer isso Pela sua filha E às vezes Isso não funciona Por quê? Porque talvez Sejam Sejam Coisas fora Dessa dinâmica Dessa relação Que precisem Ser olhadas E nesse sentido Os processos terapêuticos As buscas De autoconhecimento As leituras Frequentar lugares Onde você possa assistir Hoje em dia A internet Auxilia muito Trazendo até a gente Palestras Pessoas falando Tem muitas outras pessoas Não é à toa Que muitas pessoas Se identificam Tem muitas outras pessoas Que tem Tecnicamente Vivenciam na sua vida Não tem Entre aspas Razões Para se sentirem deprimidas Não existem razões Para sentir esse vazio Mas continuam Ainda assim Sentindo isso Que pode ser assim Um registro De De coisas Que a gente carrega De dores Que a gente carrega De entristecimentos Então Esse Essa transformação Ela às vezes Demora tempo E às vezes Ela precisa Que a gente Não cultive a tristeza Que a gente Encontre outras formas De De estar lidando Com a vida E isso vem através Dos processos De autoconhecimento Então o que você pode fazer Pela sua filha Ajudar ela A encontrar Essas ferramentas Seja através De uma terapia Seja através De uma casa espírita Se você for Espírita De um lugar Onde ela vai ouvir Mais sobre os mecanismos De autoconhecimento Onde ela vai Investigar Fazer essa investigação Interior Porque a gente Não vai Ninguém de fora Vai vir com uma jarrinha Para preencher a gente Essa jarrinha Só a gente vai Conseguir Preencher Esse buraco Que existe Dentro de nós Ô Júlia A Silvana Que falou aqui Sobre depressão Ela trabalha Em Nova Iguaçu Estou vendo que é a tua vizinha Você é de Belfo Roxo Se você quiser Tiver condições Se puder Depois você escreve Aqui para ouvindo você Arroba RadioRioDeJaneiro Ponto AM Ponto BR Eu mando o contato Dos psicólogos Que eu tenho aqui Para você Ou o telefone Para a Sheila E pede o telefone Da Silvana Silvana Durante Que trabalha Em Nova Iguaçu E acho que ela pode Com certeza Se a sua filha Está sentindo depressão A Silvana Como psicóloga Como terapeuta Pode ajudá-la Tá bom? Liga Liga para a Sheila Ou escreve Que a gente Atende a você Ô Júlia A Kátia Bianca Amaral Botou uma foto Que bonita Até com uma borboleta Voando né Kátia Linda a sua foto Aqui Ela diz Estou com uma depressão séria Com pensamentos De suicídio O que você pode dizer Para a Kátia? Então Eu posso dizer Para a Kátia Que provavelmente Essas sensações Têm a ver Com o que a gente Está falando hoje Um dos efeitos colaterais Da sociedade Onde a gente vive Onde a gente Precisa viver Mascarado É que a gente Vai se sentindo Extremamente incapacitado Inadaptado Não adequado Não pertencente E a gente Vai acreditando Porque assim Tem pessoas Que tem a sorte De encarnar Em famílias Onde Desde muito cedo Você acredita Que a vida É mais Do que você Ficar rico Ou ser bonito Ou ter sucesso Mas tem outras pessoas Que Por muitas questões Encarnam em famílias Em que isso é muito importante Então Ou a gente vai acreditando Nessa história Que contam pra gente Então a partir do momento Em que a gente vai acreditando Que a gente precisa ser Alguma coisa Pra ser amado A gente vai Lembra da história Da ferida A gente vai Cada vez mais Tampando essa ferida E aí isso vai gerando Muita dor Então O processo depressivo É esse processo De desamor De um tanto de De a gente vai gerando Um certo asco Sobre nós mesmos Como se a gente fosse Totalmente inadequado E isso vai ficando Trão cronificado Que olhar pra ferida Vai sendo cada vez Mais repugnante E então A gente vai gerando Um processo De Bola de neve Autorejeição Exatamente Bola de neve Em que Precisa de uma intervenção Sabe Muitas vezes A intervenção É o medicamento Porque o que o medicamento Ele ajuda a gente A suportar um pouco Essa rejeição A gente mesmo Então a gente precisa Faz parte do crescimento Gente Olhar pra isso Que dói Porque se a gente Não olhar Vai continuar doendo E vai doer cada vez mais E vai Vai inflamar 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 Então É necessário O processo De olhar pra isso Mas não é um olhar Com julgamento Não é um olhar Com crítica É um olhar Nesse lugar De buscar Essa aceitação E a gente confunde Muito aceitação Com apatia Com não fazer nada Com não buscar a melhora E não é isso Todos nós estamos aqui No processo de aprendizado Todos nós temos As nossas falhas Todos nós temos Os nossos equívocos E o tanto de auto julgamento E crítica Que só faz a gente Ficar num loop Eu não consigo acreditar Que não existe uma saída Pode ser que ela não seja fácil Pode ser que ela não seja imediata Pode ser que ela não seja rápida Mas ela existe Então Se eu puder Deixar alguma coisa A você Acredite Mesmo que não seja fácil Existe uma saída Existe uma saída Pra lidar com essa dor E com essa rejeição Que você tem A você mesmo E isso provavelmente Tem a ver Com os processos anteriores Sim Com certeza Tem a ver Tem a ver Com os processos Que você já traz De dor De equívoco De sensação De que fez E cometeu Alguma coisa errada E a gente precisa Superar isso Pra seguir em frente No processo da vida Quando a gente acredita Que a vida é mais Do que a matéria A gente entende Que se a matéria Acabar Não vai acabar O sofrimento Vai Muitas vezes Às vezes Ele vai se aumentar E mais Auto julgamento Nossa Fracassei Eu tinha que ter Enfrentado isso Então Procure Ajuda Procure Pessoas Afetivas Que não vão Passar a mão Na sua cabeça Que vão ser Firme com você Enquanto muitas vezes Os espíritos de luz São firmes Mas são amorosos Os espíritos de luz Eles não são Nenê Bonitinha Não Eles são firmes Mas eles são Extremamente compreensíveis Com a nossa dor Porque eles sabem Que a gente precisa Passar por isso É isso que eu ia dizer Pra Cátia Pra Cátia Existe sim Uma saída Isso qualquer Pra qualquer situação Por mais difícil Que ela seja Sempre Existe Uma saída E às vezes A gente está Na beira do abismo E vem uma Uma mão salvadora E nos tira dali Ou Não é nada daquilo Que a gente estava pensando Estava até Contando pra Júlia Aqui A experiência minha Aqui agora Em termos de saúde Que a gente estava pensando Numa coisa E saiu E depois acabou Não sendo Nada daquilo Que estava Sintonizando Que estava Marcando Seria aquilo E não é Então Cátia Sempre tem Uma saída Sempre tem E claro Que quando se chega Num estágio De estar pensando Em suicídio E terminar com a vida A ajuda A ajuda externa Ela é muito importante Porque nós perdemos Cátia Eu, você Todos nós A Júlia Não é porque somos psicólogos Que não temos problema Também temos muitos problemas Fazemos terapia E tudo mais Então E a gente E a gente que está Dentro do problema Cátia Às vezes Não temos condições De olhar pra ele Com isenção Não temos condições De ver Mesmo O problema Por isso Alguém de fora Como disse a Júlia aqui Alguém que te ame Mas que seja Transparente Que seja Equilibrado E que seja Direto com você Cátia Você está cometendo Esse equívoco Está caminhando por aqui Que tal por aqui E dentro de um Sétimo terapêutico Você vai encontrar Alguém Que vai pontuar Isso pra você Ou vai convidar você A pensar junto Com ele Ou com ela Pra que vocês Juntos Possam encontrar Um caminho De novo Como eu falei Aqui pras duas Três ouvintes Já hoje Se você quiser Pode escrever Pra gente Que eu mando Uma relação De psicólogos E psiquiatras Neurologistas Pessoas amigas Espíritas Que trabalham Conosco aqui na rádio Ou que não trabalham Mas de nossa confiança Onde você pode procurar As pessoas Às vezes perguntam Eu sou plano de saúde Aí é uma questão Pessoal de cada um Nem todos Tem plano de saúde Acho que a maioria Até não tem Mas é questão De conversar Todos nós Somos espíritas E fazemos Trabalhos sociais Eu faço No meu consultório Muitos Então Escreva pra gente Tá Cátia É Ouvindo você Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Que eu mando Essa relação Pra você E você não disse Aí o seu bairro De onde você está falando Se for aqui do Rio de Janeiro Porque você está no Facebook Eu não sei qual é o seu bairro Ou o seu estado Sei lá Ou o país Mas se for aqui no Rio de Janeiro Eu tenho uma relação Eu tenho uma relação de amigos Rio de Janeiro E adjacências No grande Rio Niterói São Gonçalo A Baixada Fluminense Pessoas que atendem Nesses locais Que podem te dar uma assistência E aí Cátia Se você me permite Mais uma sugestão A gente está acabando o tempo aqui Mas Você está ouvindo A Rádio Rio de Janeiro Está ouvindo pelo Facebook É uma rádio espírita Imagina que você tem Alguma simpatia Pelo menos Se você não for espírito Pelo menos uma simpatia Com a doutrina espírita Aí eu vou te pedir Busque uma casa espírita Se você estiver no Rio Ou você pode telefonar Para 224-1244 224-1244 E pedir a eles Que é o telefone do CRG É o Conselho Espírita Do estado do Rio de Janeiro E pedir para eles O nome E o endereço De uma casa espírita Perto Mais próximo de você Se é que você não frequenta nenhuma E pede ajuda espiritual E nesse momento É muito importante também A ajuda espiritual Porque há uma influência Para nós que acreditamos nisso Obviamente Não estou querendo convencer ninguém Mas há uma influência espiritual Que potencializa essa dificuldade Ela não está criando Essa ideia de suicídio Na sua cabeça Mas ela pode potencializar isso Então busque uma ajuda Porque isso é muito importante E como lembrou a Júlia Um suicídio não termina o sofrimento Muito pelo contrário Ele agrava E muito Muitas vezes Então Coragem Fé Tem certeza que tem uma porta Aí na frente Com caminho de luz Para você seguir Então não se desespere Busque ajuda E você a terá Existem muitas casas espíritas Que fornecem grupos De autossuporte De autoconhecimento Que oferecem atendimento fraterno Que oferecem essa possibilidade De escuta É óbvio que nem sempre As pessoas que estão ali São psicólogos Mas são pessoas disponíveis A gente tem o CVV Que é um lugar onde Você pode buscar um socorro Sim Uma escuta Então a gente sempre tem caminhos Onde a gente pode pedir Essa primeira emergência É Perfeito Não deixe passar não Tá Cátia O Alberto Da da Praça Seca Só para a gente fechar Tá Alberto Que tempo está acabando aqui Mas o que pode significar o fato De eu estar plenamente satisfeito Com o meu estado corpóreo atual E não querer me fantasiar de nada Que ótimo Ótimo Alberto Não significa nada de ruim Mas tudo de bom Que ótimo Você está satisfeito com você mesmo Isso é muito bom Continue assim Se esforce Se esforce para continuar assim Porque isso é muito bom Quem dera que todo mundo Estivesse plenamente satisfeito Como você está Com certeza Usaríamos muito menos máscaras E aquelas máscaras forçadas Às vezes Que a gente tenta usar Ou que a gente usa Naturalmente Uma vez Uma pessoa me contou uma história Que é assim Ela trabalhava numa empresa E ela tinha O cabelo crespo Então sempre ela estava Com aquele creme E o cabelo baixinho Aí uma vez Teve uma festa na empresa E aí A pessoa foi com a roupa normal Só que botou um black power E aí Ele chegou na festa Ué Você está fantasiado de que? Eu estou fantasiado de eu mesmo Quer dizer Na festa Ele estava sendo ele em plenitude No trabalho Ele precisava Que o cabelo fosse diferente Exatamente Porque isso, isso, isso e aquilo Então Ok Você ser você mesmo É ótimo Ótimo Que bom Alberto Tomara que você esteja em muitos lugares Onde você possa expressar isso Obrigado pela sua participação Obrigado aqui a Júlia mais uma vez Obrigada a você Ao Cláudio e o Caio ali na técnica A Sheila lá no telefone também Obrigado E a você que está aí do outro lado No Facebook No WhatsApp No Instagram No... Enfim Todas as redes sociais Muito obrigado por tudo E curta lá o nosso Clube da Fraternidade Entre lá no site da rádio E curta o Clube da Fraternidade Porque é ele que banca O Clube da Fraternidade Que patrocina o nosso programa aqui Então é você que contribui Que está patrocinando o nosso programa Toda a programação espírita Da Rádio Rio de Janeiro Muito obrigado Um grande abraço E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte